Dwaya, ela vai cantar a música do Gershwin, que é The Man I Love, que foi feita, não foi feita para o filme, o filme que foi feito em cima da canção, entende? O Meu Único Amor, do Raul Walsh, com Aida Lupino, Bruce Bennett e Robert Alda. O filme é de 1947.